Fiqueiros do Brasil, vocês que vão correr x1, trabalham a mente pra saber que o cara pode ganhar e pode perder Pra quando perder, não ficar caçando desculpa igual o Alex Filho, gente Engraçado, eu perdi 300 mil por capa louca, sendo que desse 300 mil, 220 mil foi meu, tô pagando juros até hoje E nunca sei desculpa, nunca sei motivinho pra dizer o porquê que eu perdi Agora fica o Alex Filho dizendo que perdeu pro Marreta porque a égua cansou Perdeu não, né? Roubaram ele, ele disse, que o terceiro boi disse que não valeu Alex Filho, você perdeu porque você foi um vaqueiro afobado, um vaqueiro nervoso Porque é o seguinte, você teve a oportunidade de ganhar três vezes e você perdeu pra você mesmo Você não ganhou porque você não quis, agora você fica caçando desculpa dizer que foi roubado Tome vergonha, homem, tome vergonha, rapaz